A Ação A Ação Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinto este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinto este verão Continua a odisseia Tempo de verão e brinda com a lua cheia O ambiente é sempre a descontra Tanto comida, comida, marca, fica pela montra Sabia que não tens alguém com quem contar Os bons momentos que podemos partilhar Juntos sorrimos, cantámos, dançámos Até os momentos tristes Partilhámos Este verão eu estou afim O teu caderno eu vou curtir Assaltar a energia em mim Sempre que o calor apertar Na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinto este verão Dá-me esse teu calor Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinto este verão Reggae time Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Drip-drip de vapor Dá-me esse teu calor Drip-drip de dizer Eu quero um verão azul E ao meu irmão Sinto esta batida Dizer-te ou não Não digas que não gostas Se ouvis com atenção Balança o teu corpo Até ao chão Devagarinho E ao meu irmão Sinto esta batida Dizer-te ou não Não digas que não gostas Se ouvis com atenção Balança o teu corpo Até ao chão Devagarinho Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinto este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sinto este verão Azul Oh yeah Obrigado Muito obrigado Até dia 29 de Abril Obrigado.